Galera, o ator Michael Jane Fox, o nosso eterno Marty McFly, surpreendeu geral no dia 29, agora subindo no palco num evento lá na Inglaterra, num show lá na Inglaterra da banda Coldplay Mas teve comentários, mano, sério, a gente precisa conversar sobre isso, vem comigo E solvem a mão das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Meu, quem da minha geração não ficou maravilhado com aquela trilogia do De Volto para o Futuro, cara? Fala sério, e eu descobri aqui nesse roteiro que Carlos Serafim, o nosso redator aqui do canal, preparou pra gente que essa trilogia, na verdade, foi muito importante também pra banda Coldplay e vocês já vão entender sobre isso Enfim, esse ator, querido ator, na verdade, ele tem 63 anos e há 34 anos que ele convive ali com o Parkinson E apesar de ter sido diagnosticado com isso em 91, isso não o impediu, não o impediu de fazer a performance de Fixed You, Fixed You, que eu vou fazer um, vou mostrar pra vocês aqui que é um dos maiores clássicos aí da banda Coldplay agora no dia 29 Óbvio que eu não posso mostrar, galera, o vídeo aqui, porque Copyright vai acabar com a gente Mas tem um trechinho ainda que o cantor faz o Go Johnny, Go Go Go, cara Ah, se liga aqui Ah, mano, fala sério, cara Eu vou deixar o link pra vocês porque eu não posso mostrar esse tipo de conteúdo aqui no canal Bom, essa foi a saída dele do palco e eu já quero comentar com vocês aqui sobre muitos comentários que eu vi a respeito dele Pessoas querendo, talvez, defendê-lo, mas comentários totalmente horríveis em relação ao que aconteceu Porque, visivelmente, o ator Michael Jim Fox se divertiu demais nesse rolê, né Enfim, Michael Andrew Fox, mais conhecido como Michael Jim Fox Nasceu em Edmond, no Canadá, 9 de junho de 1961 Ele é um ator aí e ativista canadense que fez o seu estreia no seriado Family Ties em 82 até 89 Antes de se tornar conhecido aí como Marty McFly Na trilogia de De Volto para o Futuro Pessoal, antes dele ser ator, vocês sabiam que ele era contrabaixista, mano? Sério, mano? Tem uma banda, não sei se chama Alex que fala Nosso editor vai pôr pra vocês aí Enfim, a banda ficou conhecida nos anos 80 aí De glam e hair metal E a banda foi formada em meados dos anos 70 em Ontário E passou aí por uma gigantesca modificação entre os participantes da banda E uma delas foi com o Michael Jim Fox tocando contrabaixo, cara Todo mundo lembra daquela cena do Johnny Bigu, né Na verdade, foi como se ele estivesse ensinando o rock and roll pra galera lá de 55, né Voltou no tempo E ele performou tudo que ele fez lá Realmente fazendo a execução de tudo isso Pra isso ele precisou de um professor Que ficou ali durante quatro semanas Um mês inteiro Passando pra ele cada detalhe da música Pra que quando a câmera focasse na mão dele Não precisassem fazer algum trâmite pra trocar, né Então ele se esforçou aí pra que o máximo das cenas que mostrasse a mão dele Fosse realmente aí ele tocando Inclusive até o coreógrafo da Madonna Ajudou ele na questão de dança Coisa que ele disse que nunca havia dançado antes Parece que foi lá Vamos matar o bagulho, mas mandou bem Fala sério Putz, isso aí marcou todo mundo, cara Eu adoro assistir o filme pra ver essa cena, mano Mas enfim O que eu queria comentar com vocês é Eu vi vários comentários da galera tentando proteger o Michael Falando que Pô, que sacanagem que o Coldplay fez Colocou ele no palco, ele não tem condições E não sei o que Cara Você vê nos olhos do cara a diversão Você vê o quanto ele tá curtindo esse momento Inclusive Nas próprias redes sociais Do ator ele postou isso Falando que foi o momento único da vida dele E não foi a primeira vez que ele se apresentou Com o Coldplay em 2016 Se não me engano em Nova York Ele se apresentou Também, inclusive tocando O próprio Johnny Bigel Então assim Ele tem uma importância muito grande pra banda Ó, eu até pedi pro editor colocar Pra vocês aí na tela Que com as palavras do próprio Chris Martin Ele agradeceu a participação do Michael J. Fox E disse A principal razão de eu ter montado uma banda Foi porque assisti De Volto para o Futuro Agradeço ao nosso herói eterno E é uma das pessoas mais incríveis do mundo Michael J. Fox Olha que legal isso, cara Enfim Como eu falei em 2016 Ele já fez essa Essa primeira apresentação aí Com a banda Coldplay Obviamente a gente vai ter os mesmos problemas de copyright Tá galera Então vamos tentar pegar um trecho aqui só É muito legal, cara Eu que tenho essa paixão pela trilogia É muito legal isso, cara E como eu falei, né A galera falando Pô, olha o que fizeram com ele Ele não tem condições É... Como se ele tivesse sido obrigado a fazer isso, né Nas redes sociais dele Ele colocou que foi alucinante Momento Pra cada um da banda Que a banda teve o seu momento Que enfim Pra ele foi muito especial Que ele... Ele agradeceu muito a banda A forma como ele e a família foi tratado lá Então assim Galera Pô, mano A gente tem que sempre ver todos os lados possíveis, cara Então foi muito claro pra mim O carinho que a banda tem pelo ator E foi muito especial pro ator O momento que ele teve com a banda, cara Então pô, de verdade, mano Sério Que momento maravilhoso Eu fiquei muito feliz em ver ele ali no palco E quis trazer essa felicidade pra vocês que me seguem aqui no YouTube também Obrigado pelo like e inscrição Enfim A gente se vê numa próxima Mas... Segue lá no Instagram Porque vai rolar uma promoção diferente esse mês Então se você quer estudar guitarra de verdade Me segue lá no Instagram Você não vai se arrepender Vai por mim Maurício Alabama Vai ser algo surreal E eu conto com você por lá Não se esqueça do comentário também Que isso ajuda no engajamento E eu quero saber a sua opinião também Sobre esse assunto Falou Valeu E eu quero saber a sua opinião também Eu quero saber a sua opinião também